Vamos entrar lá pra ver O cachorro defecou, meu amigo O bagulho é louco Nossa, castelo mesmo, né? É um castelo Tem dragão Rainha Amigo Nossa, que bonito, cara Peraí, gente Outono Só tem essa castelinha aqui Mil? Ah, não Vou voltar pra Londres Agora Os caras lá da zona suja Arranca a PT É o Elf Nossa, o tamanho disso aqui, velho A portinha, cara Tipo portinha de castelo mesmo É um castelo, né? Uma igreja isso aqui, né? Aí é aonde morou o mestre dos magos Ah A ver do dragão, sério? Sério? Isso aqui É um buraco Legal de cidade do interior Que não tem muitas pessoas, cara Olha que bonito isso aqui, cara Que louco A pena que as árvores já eram É, cadê? O verde não tem Senso Mas é muita comédia, né? Parece, não tô parecendo um velho Magrelo É tirando foto de De coisa velha O bagulho é muito louco, cara Muito louco Tá aqui que saiu Pounds Os pounds? Nossa, parece Parece de mim Parece filme As pessoas ficam lendo Pá